Estão abertas as inscrições para o Enem 2020. A novidade desse ano é a possibilidade de realizar a prova na versão digital. Veja agora a data dos exames. Quem optar pela prova impressa deverá fazer as provas nos dias 1º e 8º de novembro. Já quem escolher a modalidade digital fará o exame nos dias 22º e 29º de novembro. As inscrições para o Enem podem ser feitas até o dia 22º de maio no site enem.inep.gov.br. O valor da inscrição é de R$ 85,00. O Enem é utilizado como critério de seleção para quem busca uma bolsa no ProUni, uma bolsa de estudos. Além disso, mais de 500 universidades utilizam o resultado do exame como critério de seleção para ingresso na educação superior. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.